Ae, aqui é o Wiki, nesse mapa aqui é o Castro Bloodshed, que a gente baixou no fórum no Hammerwatch. Chupa aí, ô Claudio. E aqui, aqui é o Wolf. E ae, aqui é o Mali. Então, galera, eu vou explicar aqui um negócio pra vocês. Esse mapa é difícil. Esse mapa é tão difícil, que na hora que sua mãe vê ele, ela vai ter um infarto. Exato. A gente jogou no Wiz, e a gente morreu mais quentas vezes. Então, o que a gente vai fazer? Eu, como o Wolf maneiro, eu botei todos os cheats que o jogo oferece pra nós. Tipo, vidas infinitas, regeneração de HP e dobro de dano. Mas o dobro de dano você também sofre, fica a dica. É? Sim. Caralho, então sim, deixa aqui. Pode desativar, que não a gente vai morrer em dois itens, é 50 de dano. Normalmente, então... É, tipo, a galera dá 30 de dano, o dobro de dano seria 60. Não, põe, bora, hardcore. Tirei o dobro de dano. Pode pôr, pode pôr. Double damage, acabou. Tudo que dá um hit, praticamente, na gente morre nesse jogo também, se foda-se. Então, a gente vai jogar aqui com todos os cheats, porque é difícil pro cacete. No Wicca saiu por quê? Isso aí, seu corpo. Tá, seu cusão. Isso tá escrito embaixo do track do mapa, se isso sangra, isso pode morrer. Se sangra, isso pode morrer. É. Não, aquilo ali, sangra, pode morrer. Não. O que sangra pode morrer. Agora, o jogo de pop team, isso é o melhorzinho disso. Se sangra, eu sou verde, que lindo. Oh, olha o boss. Olha o boss. Tem o boss, velho. Tem o boss. Tem o boss. Tem o boss. Tem o boss. Meu Deus. Eu não tô nevendo. Nossa, eu virei carninha. Eu não tô nevendo. Oh, mexicano, você tem que vir aqui. Você tem que gravar esse boss, cara. Grava esse boss, cara. Morre, mexicano. Morre, mexicano. Morre, mexicano. Não, tá aí. Esse boss é muito bom. Nossa, eu quase matei ele agora. Não mato o boss. Espero o mexicano vir gravar esse boss, que esse boss é muito lindo. Ei, caralho, que porra foi aquela? Nossa, eu tirei uns cento e tantos deles. Nossa, eu tirei uns cento e tantos deles. É nóis. Meu Deus, esse boss não morre, não foda-me. Não, não foda-me. Da fuck, eu sou a grade. Seja a grade, respira a grade. Mexicano. Tão te vendo. Mexicano. A serê, rá, derê, 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 beto, derê, berê, pudi de pi, sem o novo ba, adadá, adadê, derê. Retard mode on. Retard mode on. Não, é ragatanga mode, bitch. Retard mode, porque você não cantou metade da ragatanga. Até hoje eu me arrependo de ter apertado aquele botão e ter invocado o boss. Não, o boss tava da hora. Não, foda-me. Wow, tem uns creepers ali. Wow, eu não vou ali nem se vendo. Tem creepers. Nossa, que tantos nígols. Wow, o maguinho teleportou e pegou a própria bola dele. Oh, bicho. Wow. Eu não vou. Caralho, o maguinho. Para de jogar com as bolas em mim, moço. Para com os... Olha isso, olha isso. Vem aqui rapidão, galera. Olha isso. É isso, cara. O que é, cara? O que é, cara? Tá vendo essa parede? Olha o demônio. Olha aqui, mano. Eu tô vendo. Oh, oh, que é o Nicolas Cage. O que é que foi, cara? Olha o Nicolas Cage. Cara, a gente precisa chegar lá. Cadê o Nicolas Cage? Cara, você é burro, cara. Sobe aqui em cima. Agora. E olha a parede. Olha pela parede. Olha o Nicolas Cage ali, cara. Não é o Nicolas Cage. Cara, é o que? O que é, então? Não importa. Cara, é o Johnny Cage, cara. Você é burro. Ah, é mesmo? É o Johnny Cage, eu confundi. Cadê, cara? Mostra pra mim. Não, é o Johnny Cage. O Johnny Cage é meio inútil, mas o Nicolas Cage... É só fazer maneiro. Eu me pergunto. Alguém já passou desse mapa no modo normal, sem cheat? Não. Não. Ou no hard, sem cheat? É. No easy também, né? No easy também, sozinho. Eu duvido muito. Oh, olha o tanto de arqueiro. Levei uns spawns. Levei uns spawns, galera. Caramba. Tô tentando, cara. Mas não deu. Já tem que levar dois. Deu mesmo. Tô levando um aqui. Só que tem aquela plantinha por perto. E volta os spawns, depois que eu faço. Então, ó. Esse é o mapa difícil pra caramba. Um dos mais difíceis que a gente jogou. Ou o mais difícil. Eu acho que o mais difícil pra gente. É, ou o mais difícil que a gente jogou. Sim. Olha o tanto de morceguinho que eu vou ter que passar, cara. Patman não aprova isso. Não, pouco. É pra você. Ele passa no meu smartphone com um salário de dedos. Só você tá jogando grana na galera. Só você tá jogando grana na galera. Jogar grana. É esse. Vocês curtir grana, galera? Toma grana. Corre. Tem isso no Assassin's Creed. É, né? Sério. Ah, é mesmo. Joga grana no chão. Galera vai. Pois é. Você pode tomar grana, galera. Vocês curtir grana? Sai ruxando, cara. Ruxar dá muito dano. É o que eu tô fazendo. Eu sei, eu ruxei, mas agora acabou o meu humano. Deu lag aqui. Agora eu vou morrer. Caralho. Nossa, tem tipo 15 flechas. Parece flecha de filme agora. É, cara. Tipo, aqui todo mundo é Matrix, cara. Mexicano no último vídeo. Vocês não lembram? Caralho, o tanto de morcego, véi. Achei um lugar secreto. O Mexicano ficou meio que botando todo... E câmera lenta. Quando ele sai adivinhando as flechas... Não, pois, câmera é rápida. É, cara. Só que, tipo, você não viu o que a gente fez adivinhando as flechas, cara. Aquilo ali que você fez uma fechinha perto do que eu... Não foi nada, mano. Não foi nada, mano. Não foi nada perto da gente. Olha isso, mano. Eu não levei uma flechada. É, cara. Você não viu o que a gente fez agora, o que a gente fez no outro vídeo. É muito lindo. Cala a boca. É muito louco. É, velho. É de 30 flechas de 5 segundos. Eu lembro perfeitamente. Matrix, não, mim, mim, Matrix. Matrix é um cacete. Não, ele dá flechas em 5 segundos, cara. Ninguém liga, cara. Foi tipo a gente agora. Ó, matei todos os morceguinhos e tal. É, eu também tô pegando uma levinha aqui. Quero de matar eles. Continua vendo mais. É, 6 contes, 6 contes. É, tem um combo agora. Matar 10 inimigos, mais um combo que... Ah, tá. Ah, nossa, eu nem vou comprar. Quero comprar vida e defesa, coisas úteis. Que compra? Você não quer comprar idando. É mesmo. Porra. Tá corrigindo que é fofar. Nossa, matei muito. Bora levar os spawns juntos. Agora. Tô indo. Eu tô correndo igual louca procurando as letrinhas. Oh, peguei o combo novo. Acabou. Agora sou invencível por alguns minutos. Morri. Eu era invencível. Eu era. Eu fui invencível por alguns minutos. Quando eu vejo, já tem bem menos gente nos mapas. Agora, wow. Aí aparece um milhão. É, tipo isso. É, porque a gente tá levando uma porrada de gente. Tá levando gente pra cacete, cara. Tá levando praticamente a África. E já levou a África. Mas é fácil. Tá com o pedaço do spawns. Acabou. Meu Deus. Samurai, chato. E aí, cara, beleza? E aí, vocês estão separados por uma parede. Eu vi isso. Quando eu morri, sabe? O Oddo, eu dei 6 e 9 de dano. Cara, eu fui mal acusado. A gente passa lá pra essas... Tipo, os morceguinhos. Deixa eu te ajudar, cara. É, a gente passou, cara. Eu e o Wolf. Na hora de eu correr, o Wolf matou a galera. Quando eu matava a galera da frente. Pra não vir. Não, eu passei nas corridinhas, tipo. É, só que a gente passou e matou tudo. Você deu uma flechada. Viu, seu Matrix, agora? Cadê seu Matrix? Seu flechada ficou 5 anos na sua cara. Você pode enviar. E cadê seu Matrix agora? Matrix, pro mim, mim. Que que foi? Nossa Matrix cagando, seu Matrix. Não, volta mais no cu, cara. É 30 flechas, em meio de 5. É, você vai custar isso no vídeo que eu sei que você é cagão. Você é que foi, porra. E nem a flechada que você tomou agora. Que flechada que eu tomei, cara? Aham, você editou, seu porra. Aposto que eu ia estar. Ai, cuzão. É, seu porra. Uou, abriu pra ser chegada, cara. Que isso, que louco foi isso. Eu sou pro. Você é pro, cara. Abra, 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 abra. Você não pode chitar nesse castelo. Vixe. Uou. Uou, pera aí, ele ativou nosso cheat, véi. Que? Eu acho que ele ativou nosso cheat. Não, a vida tá infinita ainda. Ah, é, teve exato. Eu achei que ele já desativado o cheat. Tipo, você não pode chitar nesse castelo. Aí vai, desativa o cheat do jogo. Acabou. Ih. Vou levar os spawns, leva os spawns, levei. Morri, 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 morri. Vai se ruxando. Morri, morri, morri. Bye, bitches. Bye, bitches. Saca, vai do que? Como nova? Quem comprou esse poderzinho? Levei, levei a planta. Matei a planta. Tentou o poder do jardineiro Power aqui, ó. Uhum, uhum, more planta, more planta. Me deu lag, nossa. Tá muito novo, pessoal. Eu matei a planta, cara. Não. Você tá muito novo, bata o cara atrás de você, cara. Eu tô matando, você não tá vendo? Legou, tudo. Tudo legou. Todo mundo parado aqui, tá ligado? Aí agora, aí agora eu tô morto. Tudo é lag. Me, é... Até Deus é lag. Nossa, o sul deve ser o profeta. Leva os spawns daquele esmaguinho, porra. Eu tô levando os spawns dos esqueletos, já. Eu tô correndo procurando as letrinhas. Eu acho que o mapa só acaba quando você pegar todas as letrinhas, cara. Daí, cara. Vai ficar muito mais fácil pegar as letrinhas vivo. De três a cinco bosses, se eu não me engano, que tava escrito lá. Dependendo do quanto você jogar. A gente matou um. Não, aquilo é um mini-boss. Ele fala. A gente matou... Não, mas sempre tem três bosses, porquanto você joga. O que que foi, cara? Mooc! Nunca vai chegar aqui, cara. É lá um negocinho da... Passa no checkpoint. Ah, tem um checkpoint aqui. É lá um negocinho daquela porrada de vermelho no mapa. É. Lembra o Jonathan? Caralho, não tem como eu chegar aí, cara. Tem sim. Cara, não é que eu cheguei aí. Não, é que a gente pegar o diálogo e a gente termina o vídeo. O que que você fez? Ah, valeu. A cada que tem demôniozinho, tem como quebrar aquele demônio ali? Eu tô tentando fazer isso, tô rinchando pra cima dele. É, eu vi ser morrendo, até mudei de ideia ali. Pois é. Às vezes a pessoa tem que ser matada pra conseguir fazer a cena. Aí, levei. É o quebrador, cara. Meu Deus. Cheguei no Johnny Cage. Viu o que ele falou? O que? Matou a vista, baby. Falou. Não escutei. Oh! Oh, Johnny Cage! Matou, 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 matou. Matei! Matei não, vou agitar mesmo. Matei. Nossa, bate no Johnny Cage. Fala aquela vista, baby. Nossa, que da hora que nada. Da hora. Que doido. Oh, ele sumiu. Sumiu, não? Não tem ganha. Tá me dando uma largada, na verdade. É. Johnny Cage, né? Alguém me assusta aqui. Por que não, Johnny Cage? Eu peguei na cabeça. Ah, tá. Volto. Nossa. Eu só pra vaneiro apertar a dor, madrinha. Não, ful. Se não se volto. Se eu volto. A gente tem que combar ali. Tem que conseguir alguma forma de combo. É, F. É, F. Eu tava com cuidado. O que foi isso? Oh, o que você tá fazendo, meus campeões? Ah, pronto. Eu vou pegar algumas coisas aqui, cara. Deve ter alguma coisa útil pra gente aqui. Não, ele é útil. Tá bom, vou matar ele. Tenei. Ele tá bugado. Ah, não, não. Tá batendo em você. Tá vulnerável. Bade. Calma, não. Vou descaro. Ah, ele sai daqui. Faz assim. Não, mas ele não. Eu tive muito dano dele. Ele tem mais 500 de dano dele. Que dinheiro. Também. Só que o meu foi da infunerável. Ah, depende. Eu dou uns 500, puxa, tá? Tenei, vamo pra cá, vamo pra cá. Vamo entrar ele pra cá. Eu tenho que esse aqui não espinizei. Então, traz ele pra cá. Mas vamos dar pra ele não passar no livro também. Ah, é pra ele. Eu vou trazer ele. Eu não sei o que ficar. Sai daí, mano. Sai daí, galera. Caralho. Ele é imortal, cara. Ele é... Ele é realmente imortal. Matando. Sabe por que eu falei que ele é imortal? Vamos coxar ele? Johnny Cage tá bom. Então, quer terminar o vídeo aqui, cara? Vamo. Falou, galera. Eu sei que o vídeo não foi tão bom, mas falou. Johnny Cage? Johnny Cage? Ô, cara. Você bota um reminder no vídeo. Logo na hora que você achou o Johnny Cage, foi a única parte maneira. É, né? No vídeo inteiro. Sabe por que? Johnny Cage, fala. Sabe por que? Porque o Baratrum é louco.